Sr. Presidente, colegas vereadores, colega de Ana Paula, imprensa presente, em nome de Filipe, em todo o público presente, muito bom dia. E eu gostaria de me saudarizar pelos familiares do Sr. Zezinho, em nome de Itacílio, pelos familiares de Carlito, em nome do ex-vereador, o ex-prefeito Aníbal Guaragama, e pelo seu Antônio do Leite, em nome de Marcos do Jerico, que é conhecido e Márcio do Mercadinho. Deus os coloque em lugar conhecido e espero que seja melhor. Iniciando minha fala, Sr. Presidente, eu gostaria de só comentar, mas assim, quem conduz essa casa aqui, essa mesa aqui é V. Exª, mas assim, os discursos, eles têm que serem, é assim, proveitosos ao ponto que o público que está presente, o que assiste, o que ouça, que não venha ouvir nem assistir discussões. E esse falado aqui de quando um vereador vai se interver no discurso, até no mandato de outro colega, eu acho que falta de respeito, falta de consideração, falta até de educação. E o que eu vi aqui hoje, espero que não aconteça comigo também, a gente fica irritado, com relação a você, né, Sr. Colega Arminos, pode ficar despreocupado que a sua educação, a sua humildade, a sua simplicidade, o seu carinho, o seu trabalho, diz por si só, que hoje, se você pegar os quatro anos da cidade, tem tudo para ser, se não o ou um dos vereadores estourados na próxima edição, diz quem julga é Deus e o povo, né, um de nós, de vereadores, que está julgando, nem criticando e nem pedindo satisfação a nenhum dos colegas aqui presentes, e a ninguém tem que dar satisfação aos eleitores. mas, por lá de cima, estava me assistindo e me ouvindo, sou uma pessoa maravilhosa, no coração, e quem vive com a Nessa, sabe quem de vossa excelência é. Colega Arminos, no final da sua fala, eu quero que a intervenção, no final. No momento, eu concordo. Mas, Sr. Presidente, a questão aqui de se falar uma outra cidade, a gente, espero, né, que sempre eu converse com o colega vereador, de situação também, que assim, a crítica construtiva, ela é interessante até para quem está no poder. E, assim, a crítica destrutiva, não, ela realmente destrói. Mas, também, às vezes, a defesa, assim, fundamento, assim, ver que obrigada, não sei se a palavra serve, assim, obrigada, pelo, quem está no poder, ou para dar satisfação ao que está defendendo, é ruim também para o próprio trabalho. Quando você defende alguém errado, você incentiva a pessoa a errar novamente. E, vem acontecendo essa situação, tipo, praça São José, a gente, vem tosse, sempre para que aquilo fosse uma obra que realmente mudasse a cara e justificasse você isolar a área daquela que, acho que não seria prioridade no momento, isolar para reformar fazer uma obra, que essa obra, nós não sabemos, hoje, é obrigação, tem que ser obrigação do executivo, né, de quem está no poder, nos dar satisfação, tanto aos enviadores, né, que se deu condição, que eu acredito, que a situação não devem estar por dentro, eu acredito, mas, geralmente, a oposição, nós não temos acesso a nada, a nada, nem para o início, e nem para o custo, nem o fim das obras, ou seja, nem uma planta, a gente está cego, está cego, pergunta, o eleitor pergunta para ele, isso aqui vai ser quando, isso aqui vai ser quando, nós ficamos com cara de pouco. isso cabe aos vereadores de situação, se não sabem se informar, para passar, que não passem para a gente, mas passem para a população, pelo menos, para que isso fique integrado no que está sendo feito, no que vai ser feito, quando vai conduzir essa obra ou o que for. mas, também, Sr. Presidente, falando aqui em nossa região, não sei nem uma fala aqui, o número é que é o portão, com relação à região do João Velho, fizemos um compromisso, eu e Vossa Excelência, com relação ao assunto do João Velho, e assim, nós passamos, temos comentários que A, o B, o C, a Aria tomando banho, dentro do assunto do João Velho, e não é só A, B, ou C, não, é o alfabeto todinho, completo, assim, hoje, chegou hoje um ponto turístico do João Velho, um ponto turístico ordinário, que é destruindo a guarda de tanta importância que tem com a regressão do João Velho, mas é para que o de água é eficiente, a localização, beleza mesmo, e assim, duradou umas águas e fica desperdiçando, hoje virou um banheiro mesmo, passei nessa semana, se eu não me engano, é, no sábado, quinta e sábado, tinha no mínimo 20 pessoas, entre mulheres e crianças e adultos, tudo, tudo tomando banho, ou seja, virou um banheiro. Nosso objetivo foi proibir de dar banho em animais, de tomar banho humano, de lavar a cala, lavar a morra, lavar tudo, né, seria proibido totalmente. O Associação vai ser para eliminar as intenções, com o lugar das formas de terra, mas vai chegar um tempo que vai se precisar de ter acesso ao Associação, mas mesmo assim não está proibido lavar isso de bosta, banho de a cavalo e o banho humano. Está lá uma lavada, viu? Por isso que não falaram, não mencionaram. Mas enfim, tem que ser solucionado. Também no João Velho, eu gostaria também que fosse feito a pedido da população, eu fiz com a devolução do prédio São João e ficou no lugar, melhorou, lógico, a outra aparência, mas ficou aquele trem sem acabamento. Então assim, surgiu que além de passar a máquina para nivelar, esse próprio mapa imperial que sirva para colocar as estradas, já que estamos na área, exceção do plano, e que as máquinas, segundo o Vosso Excelência, só sairão da região quando estiverem todas as máquinas, todas as estradas feitas, seria o momento de reaproveitar o material já colocando nas estradas. E assim, não é como é chamado, essa é a crítica constitutiva, eu vou fazer aqui agora, com relação ao secretariado da Boa Gestão. Eu vejo, eu falei as semanas passadas, de que não se pode se culpar por nomes, mas eu vejo hoje de todos, me perdoem, né, mas quem tem um pouco de autonomia ainda é a secretária da Educação. E o restante, infelizmente, nós podemos dizer que são empregados de alguns vereadores, não todos, mas de alguns vereadores da situação. Sem autonomia nenhuma, o secretário de todos, essa mecanismo que eu falei, que eu mencionei aqui agora, exceto a Educação. hoje, assim, é para você adquirir qualquer serviço, qualquer força que você venha pedir ao secretário, ou você vai ao vereador de sua ação, ou então você tem que fazer meio ponto de arrudeio. Você vai ao administrador, o administrador tem que perguntar primeiro ao vereador. Então você fica, você vai ao vereador, então, se você for secretário, você é brigado. Se você for ao administrador, não tem autonomia nenhuma para decidir, nem sequer o menor que seja a situação. Mas espero que sirva de alerta para que o povo entenda que, na verdade, os administradores e secretários são funcionários do município, e não de vereador A, B ou C. Falando aí, senhor presidente, em questão das estradas, especialmente, do Bueiro, do Bico Doce e do Sr. Edésio. No ano de 2017, ainda tive esse, né, esse, 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 esse primeiro velho, né, que me arrumou as máquinas para caçar, nós fizemos um paliativo na região, por lá, não era menor, mas agora, realmente, desmarrou o futuro, tem que fazer um serviço bem feio. E surgiu, né, que, que, que reforce a parede que sustenta o cascário, que vai chegar a um ponto que, se colocar agora só a terra, vai novamente tirar, e quando tira, não tira só o Bicagrano e mais pela frente ainda. Também, do João Velho, espero, veja bem, eu estou falando do cidadão Marcelo, estou falando da gestão Marcelo, grandão. Espero aqui que assim que não, que a praça do João Velho, que não fique, né, que não veja moda, que vai passando as outras, os outros órgãos, as outras construções, que tudo que foi feito pelo, o outro grupo, o qual eu pertenço, né, na maioria das vezes, destruição, se necessitaria nenhuma. E espero que a praça do João Velho, que não está caindo os azulejos, que faça uma reforma, isso, o acesso da excelência tem essa autonomia de, 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 de pedir para eles, para recuperar a praça, que está, realmente, sempre destruída pelo tempo deles. Se fala também, Sr. Presidente, a questão de, de, volta, eu quero falar do, da condução daqui da casa. Assim, hoje, assim, é, sabemos aí que pessoas com mais experiência ou que o oratório é melhor, mas nem por isso, nem por isso, você deixa de ser verador, o teu precibo, o povo, que nós estamos aí para representar o povo, a voz do povo. Quem não tem oportunidade de estar aqui, nós representamos. Então, tem pessoas que têm a facilidade de uma oratória melhor, acho que tem que dar um discurso, mas o coração de quem não vem aqui à tribuna, ou então que tem dificuldade na fala, ou de eu, de português, ou de sintonia que seja, tem os mesmos direitos que aquele que fala mais, ou que for, tem os que o melhor que fala.